Uma lição muito importante, assim é necessário que preste muita atenção, porque irá aprender a trabalhar com a criação e formatação de tabelos. A guia Inserir permite trabalhar com a inserção de várias formas de objetos no documento fazendo com que o mesmo tenha a forma correta para a qual esse documento será destinado. Dê um clique na guia Inserir. Ao clicar sobre a guia Inserir aparece a faixa de opções, a qual possui várias funções para você trabalhar com o seu documento. A opção Páginas contém funções para trabalhar exclusivamente com a página do seu documento, aplicando a ele folha de rosto, quebra de página e até criando um novo documento. Através das opções do grupo Páginas, poderá personalizar os documentos de forma rápida em menor tempo. Através da opção Folha de rosto, você adiciona no documento uma folha de rosto completamente formatada, pronta para digitação. Através da opção Página em branco adicionaremos uma página em branco ao documento. Com o item Quebra de Página, você transferirá o texto que encontra abaixo do cursor do mouse e para a próxima página poderemos trabalhar quebras automáticas. O Microsoft Word, permite a inserção de tabelas ou a conversão de um texto em tabela. No Word 2019, você encontra várias opções de ilustrações que podem ser adicionadas ao documento. Imagens. Permite inserir imagens do seu computador ao arquivo ou também de outros computadores ou diretórios que estejam conectados. Com essa opção, poderá inserir diversos tipos de imagens de várias fontes online. Poderá baixar imagens em formato de clipart, assim como outras imagens online. Formas. Com essa opção é possível adicionar ao arquivo vários tipos de formas, como setas, círculos, símbolos de organograma e textos explicativos, para o documento ficar bem mais criativo. SmartR, ótimo recurso do Word. Através dele inserimos elementos gráficos, para obter informações visuais, variando entre listas gráficas, diagramas de processos e gráficos mais complexos, como organograma, e diagramas de Venn. Gráfico. Através dessa opção podemos inserir gráficos para ilustrar documentos, associados a uma tabela chamada Folha de Dados, na qual poderá inserir dados ou importar de outro programa. Com o recurso de links do Microsoft Word, podemos criar um link para uma página da web, imagens, endereço de e-mail ou programas. Com a opção Cabeçalho e Rodapé você encontrará alternativas para trabalhar com cabeçalhos, rodapés, número da página e recursos úteis na hora de trabalhar com documentos. A opção Texto fornece recursos específicos para trabalhar exclusivamente com o texto da página, inserindo formas e personalizando-o. Símbolos. Uma das principais opções que o Word oferece. Através da opção Símbolos é possível escolher diversas opções de símbolos matemáticos, de moeda, equações e até estruturas matemáticas, facilitando o desenvolvimento e conclusão do seu documento. Dê um clique na opção Tabela da faixa de opções. Neste leque de opções você especificará como irá criar a sua tabela. Note que tem várias opções para inserir uma tabela na página. É possível inserir uma tabela escolhendo a partir de uma seleção de tabelas pré-formatadas completas. Existem várias opções para você inserir uma tabela no seu documento. Na opção Inserir tabela é preciso selecionar o número de linhas e colunas que a tabela vai conter. Desenhar tabela. Permite que você crie uma tabela manualmente, desenhando bordas, células, linhas, colunas e até mesmo linhas diagonais. Porém, a tabela pode vir a não ter o alinhamento correto. Converter texto em tabela. Essa opção divide uma coluna de texto em outras colunas. Um exemplo seria um endereço completo em uma única linha, separando-as em outras colunas de acordo com cada parte do endereço dividindo o texto em cada vírgula, ponto ou outro carácter específico para criar as colunas. Planilha do Excel Se você desejar, poderá inserir em seu documento uma tabela baseada numa planilha do Excel. Tabelas rápidas Nessa opção se encontram modelos de tabelas prontos, para que escolha e adicione ao seu documento, tornando mais rápida a montagem da tabela. Selecione o número de linhas e colunas da nova tabela clicando no sexto quadrado da quinta linha. Quando a sua tabela é inserida no documento aparecem duas novas guias com funções específicas, para trabalhar com a tabela. Encontramos na faixa de opções da guia Design várias funções para trabalhar exclusivamente com a tabela, como, estilos, bordas, sombreamento, etc. Agora você vai aprender como é fácil preencher e formatar uma tabela com os novos recursos do Microsoft Word. Neste exemplo inserimos alguns dados nas colunas para você. Assim você poderá inserir os outros dados rapidamente. Na última opção da célula, nome digite, Helena. Pressione a tecla Tab para ir para a próxima coluna. Nesta coluna diz sobrenome digite, Maria. Pressione a tecla Tab. Para endereço digite, Rua Xingu. Para passar para a próxima coluna, pressione a tecla Tab. Digite, Centro. Pressione novamente a tecla Tab. Na coluna Cidade digite, Salinas. Pressione novamente a tecla Tab. Na coluna Estado digite, Minas Gerais. Clique na primeira célula e arraste o cursor até a última célula para selecionar toda a tabela. Para fazer qualquer modificação na tabela é necessário que ela esteja selecionada. Caso contrário, não será possível formatá-la. Num tem opções de estilo de tabela encontraremos recursos para trabalhar exclusivamente com as linhas e colunas da tabela. Para modificar a aparência da tabela, tornando-a personalizada, as opções Estilos de Tabela fornecem vários modelos para serem aplicados à tabela tornando mais fácil a formatação. Com os comandos do grupo Desenhar Bordas, é possível trabalhar exclusivamente com as bordas da tabela, fazendo nelas as modificações necessárias, de tamanho e estilo e outros. Dê um clique na opção Mais de Estilos de Tabela. Neste leque de opções você escolherá o estilo que a sua tabela irá conter. Caso deseje poderá visualizar como ela ficará com o estilo selecionado. Para isso basta passar o cursor do mouse sobre o estilo desejado. Através da opção Modificar Estilo de Tabela, poderá modificar qualquer estilo que tenha sido adicionado à tabela. Limpar Apaga qualquer estilo que se encontra na tabela e que possa ser aplicado a ela. Para criar outros estilos para serem aplicados à tabela você deve selecionar a opção Novo Estilo de Tabela. Neste leque de opções escolha o penúltimo estilo da quarta linha. Note que a sua tabela está bem mais atraente na página. Lembre-se após ter inserido um certo estilo, se desejar poderá modificá-lo. Clique novamente num tem mais da opção Estilos de Tabela. Neste leque escolha a opção Modificar Estilo de Tabela. Nesta janela, encontraremos funções necessárias para realizar modificações no estilo da tabela. Para trabalhar com várias opções de bordas, as quais serão aplicadas na tabela, usaremos o botão Todas as Bordas. Dê um clique sobre o botão Todas as Bordas. Escolha a opção Bordas Internas. Dê um clique na caixa de cores. Na seção Cores Padrão escolha a cor vermelho. Para confirmar a modificação dê um clique no botão OK. Os comandos do grupo Bordas têm funções como Estilos das Bordas, Caneta, Cor da Caneta, Pincel da Borda, Espessor e outros. Estas funções lhe auxiliarão na formatação da tabela. Clique na opção Cor da Caneta. Na caixa Cor da Caneta, escolher a cor amarela em cores padrão. Para modificar a borda, dê um clique na borda interna do campo Estado. Clique aqui. Clique aqui. Observe que a borda interna da célula ficou com a cor amarela. Através do recurso Cor da Caneta você pode colorir qualquer parte da tabela. Na faixa de opções escolha o Tem Bordas. Para a borda da tabela clique em Bordas Externas. Observe que agora a sua tabela apresenta bordas externas também. Clique na tabela com o botão direito do mouse. Aparece logo abaixo um minuto. Nesta opção Auto Ajuste, você ajustará o conteúdo na tabela e organizará na página. Ajustando de acordo com o conteúdo do documento. Dê um clique sobre a tabela. Escolha a opção Bordas da faixa de opções. Clique aqui. Para adicionar todas as bordas na tabela, dê um clique na opção Todas as bordas. Dê um clique com o botão direito do mouse na tabela. Posicione o cursor do mouse sobre a opção Inserir. Dê um clique na opção Inserir colunas à direita. Veja que foram adicionadas mais seis colunas à tabela. Isto ocorreu porque haviam seis colunas selecionadas. Dê um clique na guia Layout. Através da guia Layout poderá realizar ajustes em sua tabela, como mesclar células, desenhar, ajustar o tamanho, o alinhamento e outras opções muito úteis na hora de organizar sua tabela. Opção Tabela Trabalha exclusivamente com a tabela, não realizando alterações no texto. Selecionar tabela Usado para selecionar toda a tabela ou somente uma célula, coluna ou linha. Exibe linhas grade. Mostra ou oculta as linhas de grade. Propriedades Abra uma caixa de diálogo usada para realizar alterações mais avançadas na tabela, como Recuo e outros. Com os recursos da opção Desenhar, poderá criar sua tabela manualmente usando o item Desenhar tabela, assim como remover bordas para mesclar células ou outra formatação através do item Borracha. A opção Linhas e colunas possuem itens que irão trabalhar com a inserção de novas linhas ou colunas. E também a opção para excluir uma tabela inteira. A opção Mesclar permite que faça formatações em células específicas, seja dividindo a tabela ou a célula e também mesclando células para aumentar a área de edição da tabela. Usando a guia tamanho da célula poderá ajustar a largura e a altura das células, também poderá usar o recurso de autoajuste. Usando a opção Alinhamento irá trabalhar com a formatação do texto na tabela, podendo alinhar, direcionar e até mesmo mesclar as células. Com a opção Dados da tabela, poderá classificar os dados em ordem alfabética, converter tabela em texto, criar fórmula dentro da tabela e etc. Na opção Alinhamento dê um clique no item Centralizar. Observe que os itens da tabela foram centralizados nas células, convertendo o texto em tabela. Nessa parte da lição iremos trabalhar com a conversão de textos em tabelas e de tabelas em texto. Recurso muito importante no desenvolvimento de documentos, tornando mais rápida e prática a criação de tabelas. Lembrando que para realizar qualquer ação com textos e tabelas é necessário que estejam selecionadas. Por isso iremos selecionar o texto. Clique no quadrado vermelho e arraste o cursor até o quadrado azul para selecionar todo o texto. Agora com o texto já selecionado iremos dar início ao processo de conversão. Dê um clique na guia Inserir. O item para trabalhar com a conversão se encontra na opção Tabela da barra de opções. Nessa opção também poderá criar novas tabelas, desenhar e outros recursos que trabalharam diretamente com tabelas. Dê um clique na opção Tabela. Dê um clique no item Converter texto em tabela. Nessa janela poderá escolher o número de colunas que a tabela terá, e se a criação será de acordo com a pontuação ou parágrafos. Como as configurações que iremos usar são essas? Dê um clique em OK. Observe que agora foi criada uma tabela de acordo com cada parágrafo do texto apresentado. Note que automaticamente apresentaram-se duas novas guias na faixa. A design que trabalhará com a aparência da tabela e a layout com as configurações do texto da tabela. Agora iremos modificar o estilo da tabela. Para isso, dê um clique no botão Mais da opção Estilos de tabela. Escolha o penúltimo item da linha de tabelas verde. Observe que a aparência de sua tabela modificou, diferenciando uma linha da outra. Iremos mudar agora o sombreamento da tabela. Escolhendo uma cor do sombreamento do plano de fundo da tabela ficará com uma cor uniforme, retirando assim a formatação feita anteriormente que havia dois tons de cores. Dê um clique em ensombreamento. Escolha a cor roxa em cores padrão. Agora sua tabela está com apenas uma cor de fundo. Você pode escolher a cor desejada que mais se adequar ao tipo de documento. Agora clique no item Bordas. Escolha a opção Todas as bordas. Veja que agora toda a tabela está com as bordas em torno das linhas. Dê um clique na guia Layout. Com a faixa de opções da guia Layout poderá modificar o tamanho das células, linhas e colunas, mudar a direção do texto, alinhar e outras opções. Na opção Alinhamento escolha o item Centralizar. Clique-a. Veja que agora o texto da tabela se encontra todo centralizado. Lembre-se sempre que para podermos aplicar essas formatações é necessário que o texto esteja selecionado. Agora iremos converter nossa tabela em texto novamente. Essa conversão é possível através da opção Dados na faixa de opções da guia Layout. Agora clique sobre Converter em texto. Com a opção Marcas de parágrafo marcada clique em OK. Note que não existe mais a tabela somente o texto centralizado. Agora dê um clique em Alinhar à esquerda. Clique aqui. Agora voltamos com o arquivo em forma de texto. Terminamos assim nossa aprendizagem sobre conversão de texto em tabela e tabela em texto. Inserindo planilha do Excel no Word. O Word permite que seja criada planilhas do Excel, facilitando assim a criação de tabelas no documento. Clique na guia Inserir. Clique na opção Tabela. Clique no item Planilha do Excel. Veja que foi criada uma planilha igual a do Microsoft Excel. Essas opções permitem a configuração de sua planilha de acordo com o desejado. Seja inserindo novos dados, modificando estilos, alinhamento e outros. A planilha possui as células que são esses pequenos retângulos. Elas podem ser ajustadas de acordo com o tamanho da palavra em frase que for escrita. As células que estão na vertical são chamadas de colunas. São caracterizadas com as letras do alfabeto em maiúsculas. Já as células que estão na horizontal são chamadas de linhas. Elas são caracterizadas com números. Essa denominação mostra que a célula selecionada está na coluna A, linha 1, A1. Para adiantar um pouco, preenchemos a tabela com alguns dados. Clique na célula 10. Agora digite, no ano. Pressione a tecla Tab para ir para a próxima coluna. Nesta coluna de nome digite, Luana. Pressione a tecla Tab. Nesta coluna de situação digite, Excedente. Pronto. Agora nossa planilha está completa para podermos adicionar outros formatos a ela. Lembrando que para podermos fazer modificações no que está escrito, é necessário selecionar as células que contêm informações. Clique no retângulo vermelho e arraste o cursor até o retângulo azul para selecionar toda a tabela. Clique na guia Inserir. Com as opções disponíveis na guia Inserir poderá adicionar gráficos à tabela, inserir símbolos, outros textos e outros recursos mais. Iremos agora adicionar um gráfico ao nosso documento. Para isso clique em Gráficos Recomendados. Agora dê um clique em OK. Veja que além do gráfico apareceram novas guias e uma janela, todos para trabalhar com a edição do gráfico. Como não usaremos a janela Campos do gráfico clique no botão Fechar. Para realizarmos alterações no gráfico vamos usar os recursos das guias Design e Formatar. Dê um clique na guia Design. Clique no quarto modelo de estilos de gráfico. Observe que o estilo do gráfico mudou. Agora iremos aplicar outro efeito. Dê um clique na guia Formatar. Agora com a guia Formatar, clique em Mais Estilos de Forma para fazermos uma nova alteração no gráfico. Escolha o primeiro estilo da quarta linha da opção Estilos de Forma. Veja como ficou a aparência do gráfico. Para visualizar melhor o gráfico pode dar um clique na área em branco da página. Dê um clique na área branca da página para verificarmos como ficou o gráfico. Para voltar à forma da planilha basta dar um clique duplo sobre o gráfico e assim poder visualizar novamente a planilha. Dê um clique duplo sobre o gráfico para voltar à forma de planilha. Pronto, voltamos a visualizar o gráfico na planilha. Desejando acrescentar outros dados na planilha, basta clicar sobre Planilha 1. Clique sobre Planilha 1. Para retirar a seleção das células dê um clique em qualquer célula sem edição na planilha. Viu como é fácil trabalhar com planilhas no Word? Assim poderá acrescentar recursos diferentes ao seu documento Word. Inserindo tabelas rápidas. No Word, também poderá inserir tabelas já prontas. Assim precisará apenas modificar os dados para os que deseja que a mesma contenha. Continuaremos a usar a opção Tabela da guia Inserir. Dê um clique na guia Inserir. Agora clique na opção Tabela. O item usado para inserirmos tabelas prontas é o Tabelas Rápidas, onde encontrará vários modelos de tabelas para inserir em seu documento. Posicione o cursor do mouse sobre o item Tabelas Rápidas. Na aba que se abre existem vários modelos de tabelas a serem escolhidos. Vamos verificar outros modelos. Clique na barra de rolagem para verificarmos outros. Clique aqui. Veja que foram mostrados outros modelos de tabelas. Iremos trabalhar com o modelo de tabela matriz. Dê um clique sobre o modelo Calendário 4. Com a tabela inserida pode renomear os itens de acordo a necessidade de seu arquivo. Basta selecionar a palavra Ser Modificada e inserir um novo dado. Aqui também é possível modificar a aparência da tabela. Para isso deve selecioná-la inteira. Existe uma forma bem fácil de selecioná-la. Basta clicar no símbolo mostrado em destaque para selecionar a tabela por completo. Clique no símbolo acima da tabela para selecioná-la. Veja que agora a tabela se encontra selecionada por completo. É uma maneira mais fácil e rápida para selecionar a tabela e adicioná-la a outros formatos. Clique em Mais Estilos de Tabela. Clique na primeira opção da sexta coluna. Clique aqui. Veja que o estilo e a cor da tabela foram modificadas. Agora iremos usar a guia Layout para alterar o texto. Clique na guia Layout. Vamos centralizar o texto da tabela. Clique no alinhamento Centralizar. Clique na área em branco da tela para verificarmos como ficou a tabela. Pronto. A tabela foi modificada. Poderá colocar os estilos que estiver de acordo com o tipo de documento que está criando. Veremos agora um novo recurso do Word, que facilita a criação de linhas e colunas. Para adicionar uma nova linha a uma tabela basta parar o cursor do mouse à esquerda da tabela, no ponto onde quer que a linha seja inserida. Um ícone de mais, irá aparecer, então é só clicar nele, que a nova linha será inserida. Aqui. Observe que apareceu o sinal de mais. Agora clique sobre ele para criar a linha. Pronto. Mais uma linha foi criada para inserção de dados. Esse mesmo processo pode ser repetido quantas vezes for necessário até chegar ao número de linhas que deseja. E o mesmo recurso pode ser usado para inserir colunas. Basta posicionar o cursor entre as colunas que deseja adicionar e clicar no sinal de mais. Posicione o cursor do mouse entre a primeira coluna e a segunda. Observe que apareceu o sinal de mais. Agora clique sobre ele para criar a coluna. E mais uma coluna foi adicionada. Assim fica mais fácil a criação da tabela. Assim completamos mais uma lição do nosso curso de Word. Agora vamos aos testes para testar seus conhecimentos.